Esta é a melhor cópia de Garten of Bamba, Offices de Bonitone E vou hackear o jogo pra descobrir que monstros tem escondidos dentro do jogo Será que Bonitone é um monstro confiável? Vamos ver isso agora Iniciamos agora Office of Tony, cara E vocês podem perceber que nós estamos em uma sala muito parecida com a de Garten of Bamba 1 E é que se chama Office of Bonitone, cara Afinal de contas, quem é esse Bonitone? Aposto que é esse monstro azul aqui, cara Que parece uma espécie de coelho com um chapéu preto Tá legal Bom, ele não parece com nenhum monstro que nós conhecemos Talvez com Bambam, só que de outra cor Eu não tenho certeza O que vocês acham? Coloquem nos comentários Nós temos a Danny Penny Que seria a Bambalina do Garten of Bamba Temos o Danny Squid Que eu acho que é o Stinger Flynn Só que ele é todo verde, né? E acho que só Beleza Tá Nosso objetivo é tentar explorar esse lugar Pra saber se nós vamos encontrar algum monstro diferente Além do Bonitone Beleza Vamos ver se a gente consegue ver O que nós temos que fazer Nós estamos numa sala com três portas Tá legal, tá legal Vamos ver se essas portas abrem, cara Uhul, elas abrem E não precisamos de nenhuma chave Tá legal Vamos entrar com cuidado Pra não ser pego de surpresa, tá? Tá Uhul, olha só Pegamos um controle Isso aqui parece ser um controle de um drone Ou será que eu estou enganado? Ô, mano Saia daqui Você não é bem-vindo aqui Se tiver algum problema Você vai Morrer O quê? Esse cara não parece ser muito amigável, não Será que é o Bonitone falando com a gente? Tá, eu vou tentar escutar ele Tá, mas primeiro A gente precisa tentar explorar esse lugar, cara Não importa o que esse coelho maluco falar pra gente Nós vamos entrar mesmo assim Tá, eu vou começar entrando por aqui Aposto que podemos chamar algum drone Pra nos ajudar a apertar esses botões aqui de cima Tá, mas onde está o drone? Hum Tá, esse botão aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir ele Ah, consegui Hum, olha só Então nós podemos apertar os botões de longe Tá, beleza Aposto que vai aparecer uma Alpila Bird ali pra gente Pra nos assustar, cara Alô, tem alguém por aqui? Olá Estou na sua casa Estou olhando o seu quarto Agora estou no seu escritório, Bonitone Espero que você não se preocupe com isso Ou não se incomode com isso, tá? Tá bom Hum Tem quatro computadores aqui Beleza Bom, esse lugar parece um pouco abandonado Ou é impressão minha? Hum, não estou vendo nenhum monstro até agora Ah, um cartão vermelho Oh, eu disse pra você não vir Mas você não me escuta Você vai pagar por isso Vem aqui Ai Eu não consigo correr Ai, meu Deus Ele vai me pegar O que que eu faço? Não, sai daqui Bonitone Bonitone, não Oh, não Ele me matou Nossa, mas o meu personagem nem consegue correr Tá legal, tá legal Voltei nessa parte Onde Bonitone nos persegue Talvez nós tenhamos que pegar esse cartão E entrar nessa porta aqui do lado Antes que ele nos alcance, cara Boa, 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 boa Entrei Corre Nossa Eu correi Nossa, ele está atrás de mim Correndo nessa velocidade Ele vai me alcançar muito facilmente, cara Ai, não Não vai dar tempo Não vai dar tempo Meu Deus Vai Ah, não A porta está fechada Hã Não caia no sono tão cedo Como é que é? O que aconteceu? Parece que nós Passamos do jogo Estranho Tá legal, tá legal Não é possível que o jogo terminou, cara Mas eu não estou cansado Eu não vou mais ficar jogando Dessa vez eu vou hackear esse jogo Para descobrir Se tem algum monstro a mais aqui ou não, cara Beleza, vamos dar uma olhada Ah, essa aqui é a sala Onde nós pegamos aquele rádio Para poder abrir essa porta, cara Mas peraí Onde será que estão Os outros monstros que estão escondidos por aqui, cara Devem estar por aqui em algum canto Uh, olha só A gente não consegue ver essa sala de controle Mas tem três monitores aqui E alguns botões muito estranhos desse lado também, cara Olha só Que da hora Beleza Essa porta a gente consegue entrar E vocês podem perceber que não tem nada demais Além dessa caixa E temos aqui a porta de fora Que não abre, cara Vamos ver o que tem aqui dentro Beleza Vamos dar uma olhada Mas não esquece de se inscrever Agora no canal, cara Tem Gartel of Bamba 8 aqui no canal Eu vou hackear o jogo E vocês vão adorar Tenho certeza, cara Então se inscreve, beleza? Para não esquecer Dito isso Vamos entrar aqui agora Nessa porta vermelha E descobrir exatamente O que tem aqui dentro, cara Uh, cara Olha só É simplesmente o lado de fora Só que vocês podem perceber Que tá muito escuro Porque simplesmente Não tem nada Aqui fora, cara Eu imaginava que pelo menos tivesse Nossa, aquela porta abriu do nada Que estranho Imaginava que tivesse alguma coisa aqui fora Mas na verdade Não tem Como vocês podem perceber Beleza Então Se eu seguir mais um pouco aqui pela porta Eu não abri ela, beleza? Então acho que as coisas Não vão estar rodando direito no jogo Vai estar um pouco bugado, tá? Mas não liguem, beleza? A gente vai chegar aqui nessa sala Onde tem esses Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete computadores Na verdade são seis, né? Seis computadores Parados com a tela azul O cartão vermelho vai estar aqui E nós temos essa porta Onde o Toy É o Bonnie O Bonnie está aqui dentro, cara Só que vocês podem perceber Que assim que eu entro nesse lugar Vocês veem que não tem nada Além de uma parede falsa, cara Olha só É uma parede falsa Que leva pra lugar nenhum Assim como do lado esquerdo Também, cara Mas estranho A pergunta é Se o Bonnie sai por esse lado Onde está ele, então? Vamos procurar Com certeza Esse monstro deve estar escondido Em algum lugar, cara Já que percebemos Que ele não está nessa sala Vamos então tentar Atravessar essa parede E ver o que tem Nessa outra sala aqui, cara Que é a sala Onde nós acabamos sendo perseguidos Por esse novo monstro Chamado Bonnie, cara E vocês podem perceber Que essa sala Está toda vazia, cara E que é muito estranho, né? Deveria ter alguma coisa Aqui dentro também Chegando mais perto Dessa porta vermelha Vocês podem perceber Que quando nós Atravessamos ela Simplesmente Entramos em uma sala Totalmente diferente, cara Só que aqui Não temos nenhuma parede Dos lados, cara Que é muito estranho Beleza Aposto que podemos encontrar Algum monstro Igual a Bambalina Por aqui, cara Vamos dar uma olhada Hum Esse lugar aqui Me parece estranho Mas Prova De que Não tem continuação Nesse jogo aqui, cara É simplesmente Um quadrado gigante E uma parede preta Em volta, cara Que doideira Beleza Vamos fazer o seguinte Deixa eu me afastar um pouco Para saber se eu vejo Algum modelo de monstro Escondido, cara Vamos ver Eu vou me afastar aqui Um pouco mais Beleza Estou me afastando Me afastando Cara Tá muito escuro, cara Eu não consigo enxergar Muita coisa aqui Vou ver se eu consigo Clarear um pouquinho Essa parte do jogo Pera aí Cara, simplesmente Está mais difícil Do que eu imaginava Encontrar algum monstro aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte Para a gente tentar Ver de uma vez por todas Se tem algum monstro aqui Eu vou destruir o jogo Para saber Se tem alguma coisa Embaixo da gente Beleza Então eu vou acessar aqui Os arquivos do jogo E vamos tirar Uma parte do terreno Para saber o que vai acontecer Olha só Vamos lá No três, hein Um Dois Três Uh Tiramos o chão Mas a maioria das coisas Estão penduradas ainda Cara Como é que isso é possível? Ha ha Meu Deus Como é que as coisas Estão flutuando Desse jeito, cara Impossível, velho Não tem nada aqui Ah não, velho Está de brincadeira Nossa E eu estou Essa parte aqui do chão Olha só Eu estou atravessando o jogo Eu estou literalmente Embaixo do chão Tá Mas Vocês podem perceber Que o jogo É pequenininho, cara Não tem nada Aqui no jogo A não ser Essa área aqui Onde nós caminhamos Até o final do jogo Cara Ou seja Caramba É simplesmente um jogo De dois minutos, velho Uma pena que ele é tão curtinho Mas beleza Beleza Estamos agora em um jogo Totalmente diferente Olha só, cara Esse aqui É um jogo Que eu acho que vocês Podem estar Achando que é um pouco Escuro demais Mas na verdade Ele é muito doido Velho Vamos ver o que a gente Tem que fazer E parece que nós estamos Ainda em Gartel of Bambam Só que dessa vez Numa parte muito mais escura Do que eu imaginava, velho Vamos ver se a gente consegue Sair daqui De algum jeito Cara Deve ter um cartão por aqui Para nós conseguimos passar Para outra área Vamos ver Peraí, peraí, peraí Eu acho que encontrei Eu acho que encontrei Opa Pegamos um cartão Agora vamos poder Continuar no jogo Eu acho que é por aqui mesmo Beleza Olá Ah, tem mais um cartão aqui, cara Nossa, esse lugar é muito escuro, velho Sério Sem brincadeira Eu não estou conseguindo enxergar Nada na minha frente Legal Isso aqui está meio suspeito, cara Está parecendo Meu Deus É o Pilar Bird Não Nossa, que que é isso Tá, eu já entendi Que o Pilar Bird Vai tentar matar a gente aqui, velho Vou tentar passar Sem ela perceber a gente Será que é possível? Cara, pior que é Ah, olha só Dá para a gente explorar Essa área aqui também Só que a gente não pode chegar Muito perto dali não, velho Ah, peguei Peguei, peguei, peguei Ah, eu peguei o cartão Só que ela vai vir para cá Ela vai vir para cá Será, cara? Não me mata não Pilar Bird Por favor, amiguinha Eu sei que você Está muito brava Mas Ela não está vendo a gente, velho Ela não está vendo a gente, mano Ela está simplesmente parada ali Olha lá Cara, que doideira Olha só O visual dessa opila, velho Beleza Mentira, que ela vai vir aqui Ah, não, sai Sai daqui, cara Será que ela viu a gente? Ah, não Vamos subir aqui Ela não vai pegar a gente aqui em cima na mesa Vai Será, cara? Ah, ela está vindo Eu estou vendo o bracinho dela Ou melhor O braço de alguma coisa que está na barriga dela Ih, foi embora Fugiu Fugiu Legal Boa Dá para a gente passar Ixi, nossa Cara, o que isso está sendo na barriga dela, velho? Meu Deus Tá, eu vou tentar passar Vou tentar passar Cara, vai embora Vai embora, Bill of Bird Cara, ela não sai daqui, velho Ela não quer me deixar em paz, brother Me viu Me viu, me viu, me viu Peraí, peraí Mas ela não Ela bugou Bugou, bugou, bugou Ela bugou, cara Eu acho Ih Ixi É, minha filha Eu estou aqui, rapaz Tu está errando o caminho Aê, garoto Agora tu acertou Ih, foi embora de novo Pô, cara Você também não sabe me perseguir, não Nossa, ela não consegue pular aqui Ah, consegue E esse foi Office de Bonitoni, cara Eu vou dar nota 5, cara Infelizmente, porque o jogo não está completo Está faltando muitas partes no jogo Só tem praticamente 2 minutos de jogo Então eles têm que melhorar isso, cara Então bota mais jogo para a gente jogar, beleza? Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste o nosso próximo vídeo aqui do canal Que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Não esquece de se inscrever E muito obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Não esquece de colocar nos comentários A sua nota do jogo também Tamo junto!